Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. A Argentina acusa a Chile de tentar usurpar parte de seu território marítimo. Chile responde enviando tropas ao sul e impede que marinheiros argentinos desembarquem em seu território. Saiba tudo agora! E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Desde 1881, a disputa pelo mar territorial e as ilhas ao sul da América do Sul já colocaram a Argentina e Chile à beira de uma guerra várias vezes. O que ficou conhecido como o conflito do canal de Beagle. Em 1984, por mediação do Vaticano, ambas as partes assinaram um acordo de paz, onde foi decidido, a oeste do meridiano 67 até o chamado ponto F, o Chile teria soberania, e a leste, a Argentina. E desde então não havia mais disputas territoriais entre os dois países naquela região, porém, no último dia 27 de agosto, o governo chileno publicou a atualização da sua carta náutica, que estabelece o território jurídico marítimo do país. E nesta atualização, o Chile incluiu territórios marítimos a leste do ponto F, que abrangem uma área equivalente a 30.500 km². No dia seguinte, o governo argentino manifestou um protesto, alegando que seriam seus cerca de 5.500 km² deste território, que o Chile agora alega como seu, e que o restante é patrimônio comum da humanidade, de acordo com a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Por outro lado, o governo chileno alega que ambas as nações estavam em perfeito acordo desde 1984 até 2009, quando a Argentina unilateralmente apresentou à ONU uma atualização do seu território marítimo, ampliando em 23 km² ao sul do ponto F, evocando a Convenção sobre os Direitos do Mar da ONU, usando como argumento a plataforma continental ampliada previsto nesta convenção, e que o Chile agora usa da mesma convenção e argumento para considerar como legítima esta ampliação do seu território marítimo. Em meio a estas disputas territoriais marítimas, aumentam as tensões militares entre os dois países. Uma pequena pausa para você cumprir agora a sua missão. Fogo à vontade no like, combatente! Em 1º de setembro, durante a sua viagem até o Peru, a fragata Libertá, da Marinha Argentina, fez uma escala de abastecimento logístico no porto chileno de Valparaíso, em uma parada que já havia sido acordada e autorizada pelo governo chileno antes destas novas disputas. Porém, os marinheiros argentinos foram impedidos de desembarcar. A Autoridade Sanitária Chilena alegou que eles não cumpriam todos os protocolos necessários em relação à Covid-19. Mas de acordo com o Ministério da Defesa Argentino, o governo chileno asseverou as medidas que tinham já sido previamente acordadas, tornando-as impossíveis de serem cumpridas, apenas para impedir o desembarque dos argentinos em território chileno. Paralelamente a isto, a senadora argentina Ana Yanni, que representa a província de Santa Cruz, no sul argentino, onde estas disputas territoriais com o Chile estão acontecendo, assegurou durante uma reunião para tratar do caso, que as forças armadas chilenas mobilizaram grande quantidade de tropas na zona dos gelos continentais, na altura de El Chaltain e El Fitzroy, colocando a população argentina de Santa Cruz em grande apreensão. O motivo de tal apreensão dos argentinos é que desde 1983, com o fim do regime militar naquele país, os governos civis que se seguiram colocaram os investimentos nas forças armadas como um gasto de segunda categoria, o que fez com que a Argentina, que na década de 80 tinha uma das forças armadas mais poderosas do mundo, hoje tenha forças armadas operando equipamentos sucateados. Já os governos civis chilenos, que se seguiram após o regime militar que terminou em 1990, mantiveram a política de altos investimentos nas forças armadas, que tinha sido implementada por Augusto Pinochet. E o resultado disso é que as forças armadas chilenas são hoje uma das mais modernas da América Latina, o escudo que fez o governo chileno ter a audácia de lutar pelos interesses de seu país, aumentando o território marítimo chileno. Pois se houver realmente um conflito militar marítimo pela disputa desta região, a Marinha Argentina vai à guerra com navios bem mais antigos, colocados em serviço no início da década de 70, como o contratorpedeiro Almirante Brown, e nem sequer possuem submarinos no serviço ativo. Já o Chile vai à guerra com navios que são, em média, 20 anos mais modernos, como a fragata Almirante Link, colocada em serviço em 1994, ou os muito modernos submarinos Scorpene, que entraram em serviço em 2004 na Marinha Chilena. É isso aí, combatentes! E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino! Somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos! Um forte abraço a todos e até a próxima missão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho